acabei de descobrir aqui que um primo meu tava eu não gosto da palavra traindo porque eu acho que traição tem que ter sentimento quando não tem sentimento quando é só carnal o homem não trai o homem só tá é necessidade dele ele só quer meter em outra buceta e aí fiquei sabendo que deixa eu só fazer uma pergunta se o esposo tá em casa agora amigo você sabe a resposta né meu patrão e aí bicho a mulher dele olha pra isso que falta de respeito da mulher dele se liga a mulher botou um detetive atrás dele pra descobrir que ele tava comendo outra olha o absurdo que o mundo chegou como é que pode uma porra dessa não tem direito a mais nada no mundo não tem não vou dar uma chance ae caralho o Zanfa é isso o Zanfa é meu parceiro só não joga o jogo com o Vitor o Binho fizeram imagem aí como se fosse um poliamor eu você e o Zanfa oxe tá vendo aí que você fez o que você faz comigo olha isso aqui olha minha live aí vai tomar no cu o Zanfa tá com a carinha do Zanfa toda moda mas é essa mulher safada que porra é essa cara vai no Zanfa eu tô esperando a gente fica com o cara a cara a cara do Zanfa de mulher pidona tá ligado pô eu aceito meu amor eu aceito vai tomar no cu tem esse biquinho e tudo veja que a live aí merece olha a cara do Bibis os cara que já não consigo mais pois é parecendo que ele foi lá toma ideia que a Dona Flore que pidão cara vocês se pedem na tela Zanfa totalmente tem hora que eu penso que eu sou você e tu é um rato é Biu você tá fudido vou bater no Zanfa agora pensando que era inimigo a gente vai passar ou o Tomé vai querer jogar não gente vai vai passar eu ia chamar vocês para jogar essa aqui outro dia mas parece que você não vai querer não parece que eu perdi o dinheiro com o Zanfa então você mereceu né se ele quiser continuar só você a gente joga tá os cara tá até apertado tá pra ver que tá sendo pago esse jogo aí tá sendo pago então não porra a gente jogou o Cheat Off Head que foi massa velho o Cheat Off Head foi massa mas realmente o Cheat Off Head foi massa quanto tem man jogou? vê aí Zanfa oi vê quanto tem man jogou aí eu vi que é rebouço é ouvi dar tempo viu fecha essa porra aí vou perder esse encontro não toma no cu fecha essa porra aí fecha aí que eu peço a rebouço aqui fecha 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 o caralho fecha 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 Zanfa só tá acabando não 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 vamos tentar passar desse Zanfa ele quitou vei toma no cu cai todo mundo quitou vei que porra foi essa? só fiquei eu? que é isso? eu tava começando a gostar porra caralho vei eu pedi pra eu devolver o jogo vei daram pra caralho de jogo vei eu pensei que a gente ia ser feliz acho que alguém faz uma conversa aqui como é que eu mando de volta então agora? você marca pra reembolso Zanfa aonde? é como se fosse não normal como se você estivesse pedindo reembolso mesmo só que você vai marcar um presente pra reembolso eu nunca pedi reembolso vai lá ó entra no menino no bolso aí você nunca pediu reembolso? não por que que eu não pedi reembolso? como é que vai pedir reembolso? joga eu compro eu compro pra jogar porra bota aí bota aí ajuda bota aí aonde? na Steam né caralho ajuda ok suporta Steam caralho o cara não tá me fazendo devolver o jogo ao vivo devolver o presente tá? tá indo errado vai lá no clica no Teenage Mutant Ninja Turtles qual o problema você tá tendo com esse produto? tem alguma opção aí de marcar é problema técnico conteúdo adicional ou ausente não era o que eu esperava não era o que eu esperava não tem opção o amigo meu comprou pra mim que é o dinheiro de volta aqui tem pô uma hora vai aparecer lá marcar pra reembolso só uma caixinha lá pô desejo solicitar reembolso despresente autorizar comprador original despresente solicite reembolso você pode informar ao comprador original que ele pode solicitar reembolso através do site do suporte da Steam obrigado Zafa diga Zafa obrigado você diga sim né caralho agora dessa preferência não e eu espero que não seja minha culpa viu eu espero que não seja minha culpa ele vai usar isso quando ele vai ficar falando que eu joguei fora presente dele que eu xinguei que a culpa é minha o Tomé tava quase vomitando aí e o Fábio dormiu no teclado três vezes confessa tá certo pediu reembolso aí Zafa pronto solicitei vamos de uma uma partidinha bora reembolso ao vivo ao vivo caralho eu quero pedir reembolso não e não é reembolso é reembolso de presente tá nossa tá na cara mesmo né caralho eu nunca me senti tão lixo na minha vida pior que isso foi só quando uma ex-munha minha vinha aqui em casa quando eu tava viajando e roubou um sofá meu caralho a Bia fez isso não porque a Bia é sua ex uma ex uma ex uma ex brincadeira meu pai brincadeira você é doido 10 e 7 que eu comprei o jogo batei 100 conto na mão do Zafa ai ficou e o Figueira ele vai começar a falar que a culpa é minha cara olha que merda mano o Nilton tá jogando essa merda imagina imagina o rolê pra levar o sofá velho caralho foda que o Zafa falou 3 vezes ele tá jogatina que eu jogava a panga ai o Vitor já foi amuando já tá ligado pô aperta isso em conta ai é foda né velho já foi amuando tá ligado tá ligado passei mal velho você é louco eu te avisei cara tô mal velho Vitor Oi Boa noite pessoal Ô boa noite Boa noite E o Fábio se o Fábio se tornar ex do Zafa ele vai roubar o que agora deu caralho velho ex ele nunca roubou é capaz de roubar o PC é capaz dele formatar o PC do Zafa eu aqui pra conversar merda bicho eu acabei de ter pra conversar merda rebando esse otário o Binho tá tão bonzinho com você desde cedo que você tá com gordofobia pra cima de mim seu cara que é filho da puta sim não falei nada de gordofobia hoje falou sim quando eu não lembro hoje é ótimo hoje eu não falei nada hoje não de gordofobia não ei hoje não caralho hoje realmente eu não lembro não o Vitor não o Vitor não fala você falou ele ainda é gorda essa porra você falou assim você tá fazendo o começo da live que não tem pra mim um gordofobia não você sim só por causa daquela foto lá você e o Zafa aí casal isso foi e foi o Joel pro cara casa que fez? não não foi o Joel mas você culpou o Joel tá a